E aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, seja qual for a hora que você está vendo esse meu vídeo hoje, hoje é porque eu recebi uma mensagem muito legal e vou compartilhar aqui então um momento smile, foi muito legal eu ter recebido o e-mail do Igor Yatas, é um viajante aqui do Brasil que nem me conhecia, foi me ver na internet e pediu uma ajuda para ir para a Índia, ele está lá agora e eu vou contar então um pouquinho como é que aconteceu essa conversa e quem ele encontrou lá na Índia que eu indiquei e está ajudando ele e a esposa dele na viagem toda, vou compartilhar aqui porque vale a pena essa historinha para contar para vocês também, se liga então e escuta só! É bom demais né, quando a gente está viajando e conhece alguma pessoa que faz um serviço para você e você passa a indicar essa pessoa para muita gente e sempre dá tudo certo porque realmente o serviço é de qualidade e isso aconteceu comigo lá na Índia, eu contratei um motorista que também é guia, o meu amigo, meu irmão camarada Suresh Sharma e só para você saber eu já fiz um vídeo falando de viagens transformadoras e eu conto um pouquinho da história da transformação que eu causei na vida do Suresh e que ele também causou na minha, dá uma olhadinha aqui então depois no vídeo nesse card sugerido que tem uma historinha legal e tem também outras historinhas de viagem que eu passei aí, que eu vivi nas minhas viagens, foram muito transformadoras e eu acho que vale a pena também você conhecer para justamente você abrir os braços e mergulhar durante uma viagem para conhecer os melhores pontos turísticos do mundo que são as pessoas e os amigos que a gente faz durante uma viagem. Pois é, o Igor entrou em contato comigo por e-mail querendo saber sobre o Suresh, se era de confiança mesmo, como é que ele fazia ali todo o esquema de tours pela Índia e aí no final das contas ele resolveu fechar com o Suresh, está fazendo agora uma viagem de 16 dias pela Índia e já está adorando lá todo o tratamento que ele está tendo, toda ajuda que o Suresh está dando e é isso que eu acho muito legal durante uma viagem. Quando a gente conhece essas pessoas aí que fazem muito parte daquele momento que a gente está vivendo e com certeza o Suresh foi uma das melhores experiências da minha volta ao mundo e é por isso que eu sempre sugiro, sempre indico ele para quem quer conhecer a Índia. Ele nasceu em Jaipur, a cidade rosa do Rajastão e conhece a Índia todinha porque já rodou com empresas aí de vários tipos, fazendo tours e levando gente do mundo inteiro. Até o dia que eu cheguei e a gente conversando junto ali resolveu criar a empresa dele e aí ele saiu das empresas, parou de fazer os freelancers dele, abriu a empresa e hoje trabalha com um monte de gente e eu só indicando os turistas para ele lá, um monte de brasileiro já foi e eu acho isso muito interessante. Se você tem também uma dica de alguém que você conheceu durante uma viagem, um guia bem legal, bem diferente, alguém que faça um trabalho muito sério ali, muito honesto, muito verdadeiro, deixa nos comentários aqui também, fala quem é essa pessoa, deixa também o contato deles porque também vale a pena compartilhar esse seu momento, essa sua dica também aqui no meu canal. Eu dou as dicas de prato e você escolhe como é que você quer chamar a sua dica. Coloca aí nos comentários então essa pessoa incrível que você já conheceu durante uma viagem e que muita gente também pode conhecer. Deixa aí então embaixo nos comentários, não esquece não. Eu só tenho a agradecer a essas pessoas que confiaram aí nas dicas de prata, realizaram grandes experiências até hoje e agradecer ao Igor também pelas mensagens de incentivo que ele mandou. me motivam muito a continuar aqui no canal, dando essas dicas de prata e contando um pouco das minhas experiências para que vocês também possam vivenciar viagens incríveis. É aquela história que eu conto aqui sempre, tem o turista e tem o viajante. O turista é quem faz uma viagem e o viajante é quem vive uma viagem e eu gosto é de viver mesmo. Ah, e não dá para esquecer, né? Se você pretende ir à Índia e quer esse contato aí, o nome dele é Suresh Sharma. Grande amigo Suresh, esse grande irmão indiano que eu fiz durante a minha viagem e tenho certeza que vai receber você super bem nas suas próximas férias, na sua próxima viagem à Índia. Espero que você vá em breve. E se você quiser mais informações sobre os serviços do Suresh, é só entrar nesse site que eu estou deixando aqui, está também na descrição do vídeo. Não se preocupa. É o www.indiacarandtours.com Esse N aí, é só o N mesmo, está na descrição do vídeo para você só descer aí e qualquer coisa já clicar e ir direto para o site do Suresh. Tem muitas informações lá sobre todos os tours que ele faz pela Índia e se você quiser também, manda um e-mail para ele, manda uma mensagem que eu tenho certeza que ele vai fazer algo bem customizado para você. E ó, quem sabe não acontece em breve uma excursão, uma viagem de prata pela Índia. É isso mesmo. Eu já estou conversando com o Suresh, vou formar um grupo reduzido, um grupo bem bacana para fazer uma viagem por toda a Índia. Se você tem interesse em fazer uma viagem dessas, coloca aí também nos comentários o seu e-mail que eu vou entrar em contato em breve, hein? Se liga que pode ser uma surpresa muito boa aí nos próximos meses para a gente visitar junto à Índia. É carro tudo novo, com aguinha, toalhinha e até Wi-Fi dentro do carro se você quiser ficar conectado durante a viagem. Porque também os percursos aí são longos. O Triângulo Dourado, por exemplo, que é Delhi, Agra e Jaipur. Agra é onde fica o Taj Mahal, os deslocamentos são em média de 5 a 6 horas sem pegar aquele trânsito louco da Índia. Então vá preparado para andar bem e conhecer toda a Índia, mas vai tranquilo com um guia e um motorista, ó. Sensacional. Suresh Sharma na cabeça. India Car and Tours. E aí já sabe, né? Gostou desse episódio, dessa dica de prata, de conhecer um pouquinho do Suresh Sharma? Deixa então o seu joinha aqui embaixo, o seu like. Deixa também nos comentários aí se você conhece algum guia ou alguma pessoa especial que você já fez uma viagem e quer indicar também para as pessoas que seguem aqui o meu canal. E eu também quero essa sua dica para viver momentos incríveis também na minha próxima viagem. Compartilha esse vídeo com essa dica. Compartilha também o site do Suresh aí, o India Car and Tours. E não se esquece de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito. Amanhã tem mais. E eu estou aqui, ó, só agradecendo a essas pessoas que me mandam mensagens me motivando a continuar e a fazer muito mais conteúdo e dando muitas dicas de prata como essa que o Igor e a esposa dele estão vivendo agora lá na Índia. Espero vocês então amanhã. Até já!